Quer proteger sua casa gastando muito pouco? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar a minha nova câmera Wi-Fi que eu paguei baratinho. E lembrando também que eu vou te ensinar a fazer toda a configuração, todo o passo a passo, pra quando você comprar, não se perder. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Como de costume, eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa aqui, dessa câmera. Pra começar, a fonte, né, que vem junto, que é uma fonte à prova de água. Olha só, já vem até os guarda-chuvinhas. E o interessante, que ela é toda lacradinha, já dá pra você fazer a instalação direto pro lado de fora. Aqui vem a camerazinha, deixa eu tirá-la aqui primeiro. E aqui junto com a camerazinha, vem um manual de instruções. Não necessariamente você vai precisar desse manual, viu? Buchas e parafusos. E vem também essa chavinha aqui, que é a chavinha onde a gente consegue fazer o reset na câmera, que eu vou mostrar pra vocês já já. O modelinho de câmera que eu comprei é esse daqui. Olha só. O legal é que dessa vez só veio a opção de ligar a energia. Tem uns modelos que são um pouco maiores do que essa daqui, que vem mais dois cabos, um pra você ligar a internet, entre outros. Mas esse daqui é melhor porque eu uso sempre no Wi-Fi. Essas luzinhas amarelinhas são LEDs pra você acender à noite. E as luzinhas brancas são infravermelho, tá? Duas anteninhas, ó. E nada além. Aqui de baixo, lembrando aqui, ó. Entrada pra cartão de memória. Já até deixei um cartão de memória aqui. E esse outro botãozinho que vocês conseguem ver, onde a gente coloca as chavinhas, ó. Pra gente fazer o reset que eu vou mostrar pra vocês já já. E essa borrachinha aqui é uma borrachinha protetora pra não molhar. Agora ela vai ligar e vai começar a fazer as configurações dela. Primeiro ela acende esse LED aí. Vamos esperar ela ligar. Depois que a gente liga ela na energia, ela vai começar a apitar, ó. Escutem. Mas eu não gosto de começar a instalação dela direto no aplicativo. O que que eu faço? Eu sempre abro essa parte aqui de trás, ó. Eu já até coloquei um cartãozinho de memória. Tá vendo? Esse botãozinho preto aqui lá dentro, ó. A gente vai resetar essa câmera aqui. A gente vai segurar um pouquinho, apertar. Ó, pronto. Depois que ela faz esse apito, a gente conseguiu resetar ela. Então agora ela vai ligar os LEDs de novo. Vai virar pra um lado, vai virar pro outro. E depois que ela começar a apitar novamente, a gente dá continuidade no aplicativo. Terminou de fazer o reset dela. Ela tá de cabeça pra baixo aqui pra eu mostrar melhor pra vocês. Então agora o aplicativo que eu vou utilizar é esse daqui, ó. E o Se. Lembrando que na própria caixinha dela, já vem mostrando, ó. No manual, tá vendo ali em cima, ó. App e o Se. Como eu já tenho conta, então eu vou entrar direto na minha. Mas se você não tiver, é só fazer uma conta aí que é bem rapidinho. Vocês podem ver que eu tenho outras câmeras instaladas aqui, né. Então agora a gente vai configurar essa daqui. O que que eu faço? Tá vendo esse sinalzinho de mais aqui em cima, ó. No lado direito da tela. A gente vai dar um clique nele. Vai confirmar. Depois que a gente confirmar, quando aparecer isso daqui, a gente põe durante o uso do app. O app, né. E ela tem essa opção pra você ler o QR Code que vem em cima dela. Mas às vezes costuma não ver esse QR Code. Então o que que eu faço? Eu clico aqui embaixo, ó. Não há código QR Code. Cliquei aqui, aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Câmera Wi-Fi. Vou clicar aqui. Nessa parte que mostra que é pra gente deixar a câmera preparada, a gente vem aqui embaixo e seleciona as operações acima foram concluídas. E dá um próximo. Como a gente quer colocar essa câmera aqui pra funcionar no Wi-Fi, a gente vai escolher essa primeira opção. Adicionar Wi-Fi. Depois é só confirmar. Durante o uso do app. E agora a gente vai escolher a internet Wi-Fi de casa. Vamos lá. Essa câmera aqui, ela não suporta a internet 5 GHz. Então ela funciona na frequência 2.4. Tem algumas que funcionam na 5 GHz. Mas aí você tem que verificar certinho quando você comprar. Então vamos lá. A minha rede aqui de casa, 2.4 GHz, é essa daqui que tá com o nome GNS. Mas você pode clicar... A minha câmera de dentro dando alerta, ó. Na hora do vídeo. Vamos fechar aqui. Mas você pode clicar aqui no GNS, ó. Se não for ela, vai aparecer outras opções de rede aqui pra vocês, tá? Então agora é só você colocar a senha do seu Wi-Fi nessa parte aqui, tá? É a senha que você usa no roteador da sua casa. Após ter colocado a senha, a gente clica em Próximo. Chegamos nessa parte e ela é muito importante. A câmera, ela criou uma rede Wi-Fi pra se conectar nela. Então lembrando que a gente tem que deixar o nosso celular conectado na nossa rede 2.4, tá? Agora a gente vai clicar aqui embaixo, nessa opção aqui em azul, ó. Vá até o Wi-Fi. E agora vai aparecer o Wi-Fi da câmera. É onde a gente vai ter que conectar nele. Ó. GW. Sempre o Wi-Fi dessas câmeras são esses com esse nome GW. E nessa parte aqui a gente tem que fazer bem rapidinho pra não dar erro. Então clicou. Depois que o celular conectar nessa rede, a gente já volta lá pro aplicativo. Ó, tá verificando a qualidade da sua rede. Vamos esperar ele conectar. Conectou. Vamos colocar aqui, ó. Sempre conectar. Vamos esperar mudar a opçãozinha ali. Ó lá. Conectado sem internet. Então agora a gente vai voltar, ó. Voltamos pra tela do U.C. E agora ela vai fazer a conexão aqui com a internet. Terminar de fazer a configuração. Vamos esperar essa parte aqui que é um pouco demorada. É nessa parte que costuma dar alguns erros. Por isso que a gente sempre tem que fazer a configuração bem rápida, ó. Ela já acessou a câmera de rede. Ó lá. Ela já configurou. Então aqui a gente dá um nome pra essa câmera. Como a minha vai ficar ali por lá de fora, eu vou colocar aqui próximo da porta. Eu vou colocar aqui, ó. Porta. Minha câmera de dentro dando notificação. Deixa eu ignorar. E vou confirmar. Ó. Confirmar. Ó lá. Então, essa câmera nova já foi adicionada com sucesso. Então agora eu clico aqui. Fechar no X. E agora eu já vou consultar a câmera que eu acabei de instalar, ó. Que é a porta. Ó lá. Ela já tá funcionando. Tá vendo? Eu tô gravando aqui, ó. Vou virar ela pra mim. Ó lá. Aí vocês conseguem me ver ali, ó. Tá com meu celular na frente. Ó lá. Aí, olha que legal o aplicativo dessa câmera aqui. Como que eu configuro ele? Tá vendo aqui, ó. Essa opção de luz branca é a opção da gente acender os LEDs da câmera. Ali, ó. Você consegue ver certinho aqui os LEDs acesos. Olha lá, ó. E o restante são LEDs de infravermelho pra ela clarear à noite. Eu sempre venho aqui em configurações. Em imagem e som, eu sempre coloco tudo no alto. Que é pra ela conseguir um volume melhor e uma qualidade de imagem mais alta. E aqui na câmera, ó. Onde tá em HD, eu ponho FHD. E se a sua for 4K, você põe 4K. E aqui nessa parte de gravação, pessoal. Eu sempre deixo aqui ela vídeo em tempo integral. O que que significa isso? Como ela tá com cartão de memória, ela vai gravar o dia inteiro. E aqui na opção HD, eu coloco Full HD. Que é pra ela sempre salvar no cartão de memória. Sempre recomendo um cartão de memória de 32GB pra cima, tá? Se eu não me engano, ela suporta até 128GB. Então eu deixo nessa configuração aqui. Ela tá até me dando alarme, ó. Porque ela tá me vendo aqui dentro. Deixa eu cancelar. Então essa é a configuração de câmera que eu deixo. Proteção inteligente. O que que é isso? Proteção inteligente, aqui mesmo ela fala, ó. Tem alteração de tela em alto. Rastrear. É se você quiser que ela vire pra um lado e pro outro na hora que ela vê o movimento. Então ela vai seguir aquele movimento. Se você vai querer que ela acende uma luz branca, que são esses LEDs aqui na hora que ela detectar o movimento. Eu não gosto de deixar isso ativo. Aqui eu gosto de deixar somente notificação de mensagens. E deixo proteção inteligente ativado. Porque assim qualquer movimento ela manda uma foto. Salvo uma fotinha aqui, ó. Quer ver? Vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ela tá aqui, porta. Aí eu venho aqui, ó. Na verdade, ó. Embaixo, proteção inteligente. Clico aqui. Ó, a minha câmera de trás tá aqui. Aí eu seleciono aqui, ó. Porta. Ó lá. Então qualquer parte que ela achar uma movimentação, ela vai tirar uma foto ou um pedacinho de vídeo e vai me mostrar. Aí só eu lá no cartão de memória e ver. Então é assim que você faz a instalação dessa câmera aí na sua casa. E aí? Conseguiu fazer a instalação da sua câmera? Bom, se eu te ajudei, agora eu peço o gostei de vocês que é muito importante. E se você gostar do conteúdo aqui no canal, se inscreva também se for possível. Lembrando, pessoal, deixar aqui um alerta pra vocês. É na parte da configurações. Não tem aquela parte onde a gente conecta no Wi-Fi da câmera. Muita gente não consegue, fala que a câmera não tá funcionando, porque aquela parte a gente tem que fazer um pouco mais rápido. Se a gente demorar, a gente não consegue fazer a instalação. Então a partir do momento que você conectou no Wi-Fi da câmera, você já retorna lá pro aplicativo pra ela terminar de fazer toda a instalação. Bom, agora eu vou fazer a instalação lá fora. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você ficou até aqui. E qualquer dúvida relacionada à configuração, só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!